Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 2HS Story. O canal que traz para vocês as melhores ofertas, pesquisas e comparativos de preço de diversas lojas diferentes. Para que você sempre saiba onde está mais barato e assim poder economizar na hora da sua compra. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos novos vídeos postados aqui. E no vídeo de hoje vamos ver os preços e ofertas que eu achei no site da Casas Bahia. Então bora para as ofertas. Guarda-roupa de casal Londres Flex com espilho, duas portas de correr e quatro gavetas da Móveis Europa. De R$ 1.749 para apenas R$ 1.549 à vista. Ou em até 10x de R$ 154,90 sem juros. Cama box de casal Probel Village com espuma D28 com molas ensacadas e pilon euro na cor branco e preto. De R$ 1.599 para apenas R$ 1.454,03 à vista. Ou R$ 1.499 em até 10x de R$ 149,90 sem juros. Caixa amplificadora Lenox CA100 com Bluetooth. De R$ 279,00 para apenas R$ 249,00 à vista. Ou em até 6x de R$ 41,50 sem juros. Parafusadeira Britânia de 4,8 volts e com 11 bits. De R$ 79,90 para apenas R$ 69,75 no Pix. Ou R$ 75,00 em uma vez no cartão de crédito. Secador de cabelos Britânia na cor preta com 2.000 watts de potência. De R$ 229,00 para apenas R$ 89,90 à vista. Ou em até 2x de R$ 44,95 sem juros. Torneira Gourmet de Parede Prise. Está saindo por R$ 59,90 à vista. Cozinha compacta Batira Jaspi com 6 portas, 3 gavetas e 6 prateleiras. Está saindo por apenas R$ 1.199,00 à vista. Ou em até 10x de R$ 119,90 sem juros. Sofá de 3 lugares Luiz e Montana Retrátil e Reclinável em tecido suede veludo de 204 cm de largura. De R$ 1.649,00 para apenas R$ 1.398,60 à vista. Ou em até 10x de R$ 139,86 sem juros. Forno de micro-ondas Mideia de 20 litros com função Eco na cor branca. De R$ 599,00 para apenas R$ 549,00 à vista. Ou em até 4x de R$ 137,25 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux Turbo Econômica de 10,5 kg na cor branca. Está saindo por R$ 1.799,00 à vista. Ou em até 9x de R$ 199,89 sem juros. Cozinha completa Polyman Porto com balcão, 7 portas e 2 gavetas com 260 cm de largura. De R$ 1.279,00 para apenas R$ 899,00 à vista. Ou em até 10x de R$ 89,90 sem juros. E se está gostando do vídeo, deixe seu like, pois isso ajuda muito o canal. Faqueira Inok Stramontina Búzios de 24 peças. Está saindo por R$ 62,11 à vista. Ou R$ 77,64 em até 2x de R$ 38,82 sem juros. Escrivaninha de mobile e morada com uma porta e uma gaveta. De R$ 309,00 para apenas R$ 279,00 à vista. Ou em até 4x de R$ 69,75 sem juros. Guarda-roupa Moval New Olympia com 6 portas, 3 gavetas, 4 prateleiras e cabideiro. De R$ 999,00 para apenas R$ 799,00 à vista. Ou em até 10x de R$ 79,90 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A23 na cor preta com 128GB, 4GB de memória RAM e tela infinita de 6,6 polegadas. De R$ 1.599,00 para apenas R$ 1.249,00 à vista. Ou R$ 1.387,78 em até 10x de R$ 138,78 sem juros. Mesa de jantar Vieiro Carmen com 4 cadeiras estofadas com revestimento em tecido veludo. Está saindo por R$ 1.199,00 à vista ou em até 10x de R$ 119,90 sem juros. Forno elétrico de embutir continental de 75 litros com grill e na cor preta. Está saindo por R$ 1.465,08 à vista. Ou R$ 1.627,87 em até 8x de R$ 203,48 sem juros. Panela de arroz fio com PH5 Visor Glass para 5 xícaras na cor preta e inox. De R$ 189,90 para apenas R$ 174,00 à vista. Ou em até 10x de R$ 17,40 sem juros. Ventilador de mesa mão de a outra de 30cm com 6 pás e 3 velocidades na cor branco e azul. De R$ 99,99 para apenas R$ 94,61 à vista. Ou em até 2x de R$ 47,30 sem juros. Smart TV LED de 50 polegadas 4K da TCL. Está saindo por R$ 2.223,00 à vista. Ou R$ 2.340,00 em até 10x de R$ 234,00 sem juros. Guarda-roupa Zurique Flex com duas portas de correr e quatro gavetas da Móveis Europa. De R$ 1.799,00 para apenas R$ 1.549,00 à vista. Ou em até 10x de R$ 154,90 sem juros. Sofá-cama de três lugares Matrix Grazi com revestimento em tecido veludo. De R$ 1.199,00 para apenas R$ 1.149,00 à vista. Ou em até 10x de R$ 114,90 sem juros. Fruteira Politorno Facility com uma gaveta e dois cestos. De R$ 199,00 para apenas R$ 159,00 à vista. Ou em até 12x de R$ 15,00 com juros. Canto Alemão Vieiro com duas cadeiras Carmen da Móveis Coimbra. De R$ 959,00 para apenas R$ 849,00 à vista. Ou em até 10x de R$ 84,90 sem juros. Lave-seca Toshiba Great Waves de 11kg com painel touch na cor grafite. De R$ 4.599,00 para apenas R$ 3.398,00 à vista. Ou R$ 3.576,84 em até 10x de R$ 357,68 sem juros. Motorola Moto G82 5G de 128GB com 6GB de memória RAM e tela de 6.6 polegadas. Ele está saindo por R$ 1.799,10 à vista. Ou R$ 1.999,00 em até 10x de R$ 199,90 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para você ficar sempre sabendo quando sair novos vídeos aqui e aproveitar os preços e ofertas antes que as lojas alterem os preços. E para que vocês possam conferir mais ofertas vou estar deixando os dois últimos vídeos do canal para que vocês possam continuar vendo os preços e ofertas de outras lojas. E se gostou do vídeo deixe o seu gostei pois isso ajuda muito o canal. Não deixa também de compartilhar o vídeo com os amigos para que eles possam aproveitar as promoções também. E deixe o seu comentário com uma sugestão que estarei sempre anotando para que eu possa trazer nos próximos vídeos. Lembrando também pessoal que os preços dos produtos aqui do vídeo podem ser alterados a qualquer momento pela loja. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!